Oi, eu sou a professora Rose e vamos praticar hoje o nosso último estudo que é a acentuação dos monossílabos. Então, fique aqui comigo! Olha só, nós temos aqui seis enunciados. O que você vai fazer? Acentuar os monossílabos que precisam ser acentuados e explicar o porquê, tá? Eu vou ficar aqui aguardando você. 1. As garotas são más, mas os garotos gostam disso. Qual palavrinha deve ser acentuada? O primeiro, más. Por quê? Porque é um monossílabo tônico, é um monossílabo bem forte. É diferente do segundo. E você sabe que os monossílabos terminados em a-as, e-es, o-os e de tons abertos, devem ser acentuados. É o caso desse primeiro, mas. Porque é tônico, porque é bem forte, porque é diferente a tonicidade do segundo, mas. Dois. De uma forma ou de outra, dê mais atenção às crianças. Qual palavrinha aí deve receber acento? O terceiro, dê. Sabe por quê? Porque ele é um monossílabo tônico terminado em e. E você pode notar que os outros dês, nós até substituímos na língua falada, pelo de, de uma forma ou de outra. De, não posso falar de, tá? Três. Tudo isso nos é proporcionado porque nós somos criativos. Qual palavrinha aí deve receber acento? O nós. Quatro. A nós estava gostosa e nós aproveitamos. Qual palavrinha aí deve ser acentuada? O segundo, nós. Por quê? Porque o primeiro, nós, apesar de ser tônica, tá? É um monossílabo tônico, termina em z. E aí, não está dentro da regrinha dos monossílabos que devem ser acentuados. Só o segundo, tá? Porque é um monossílabo tônico terminado em os. Por isso, deve ser acentuado. Cinco. Ela é má? Mas ninguém sabe. Qual palavrinha deve ser acentuada? Uma. Por quê? Porque é um monossílabo tônico terminado em A, tá? Seis. A dor do outro dói em mim. Qual é a palavrinha que deve receber acento? O dói. Por quê? Porque é um monossílabo tônico terminado em ditongo aberto. Dói. Eu espero que você tenha entendido. Espero que você tenha aproveitado. E se você aproveitou, dá um likezinho. Eu fico te aguardando pra uma próxima. Fica com Deus. Tchau. 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 Tchau.